Little Angel Português Surpresa, surpresa, pra vocês esta noite Pra fazer sorrir com certeza Surpresa, surpresa, de nós esta noite Com todo amor e gentileza Se arrumem, se vistam, que a gente faz o resto Juntinho sabemos fazer Se arrumem, se vistam, que a gente faz o resto Nosso jeitinho de agradecer Surpresa, surpresa, pra vocês esta noite Pra fazer sorrir com certeza Surpresa, surpresa, de nós esta noite Com todo amor e gentileza Vão ficar tão lindos Não precisa esperar Juntinho sabemos fazer Vão ficar tão lindos Não vai demorar Nosso jeitinho de agradecer A música já tá pronto Surpresa, surpresa, pra vocês esta noite Pra fazer sorrir com certeza Surpresa, 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 de nós esta noite Com todo amor e gentileza Não vão se atrasar Não vão se atrasar Já está bem na hora Juntinho sabemos fazer Não vão se atrasar Que é especial Nosso jeitinho de agradecer Surpresa, surpresa, pra vocês esta noite Pra fazer sorrir com certeza Surpresa, surpresa, de nós esta noite Com todo amor e gentileza Sorriam felizes O jantar é chique Juntinho sabemos fazer Sorriam felizes Que encontro legal Nosso jeitinho de agradecer Não, 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 não Não, não, não